Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros, confere lá e dê uma força, o link está na descrição Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje vai ser um vídeo super rápido, um rápido review sobre esta HQ A última caçada de Kraven que eu reli recentemente, por que não fazer um vídeo a respeito? Bom pessoal, no último final de semana eu estava aqui em casa pensando em qual HQ eu iria ler Até que eu bati o olho na última caçada de Kraven e decidi fazer esta releitura Eu tinha lido este HQ há muito tempo atrás, assim que a editora Polini lançou esta versão em capa dura E mesmo tendo uma pilha de leitura enorme eu decidi dar um tempo com a pilha e fazer esta releitura O lado bom de você ter uma coleção de quadrinhos considerada grande é poder reler alguns títulos, revisitar alguns títulos Eu gosto muito de fazer isto, intercalar as leituras com as releituras Tanto que eu reli a última caçada de Kraven tendo uma pilha de leitura considerada muito grande também A última caçada de Kraven é considerada um grande clássico do Homem-Aranha Se você procurar nas listas das melhores histórias do Homem-Aranha com certeza esta HQ vai estar na lista E foi lançada originalmente em 1987 nos Estados Unidos Aqui no Brasil foi lançada pela editora Abril, se não me engano em 1991 Em uma minissérie com 3 edições Foi lançada pela Salvat, pela editora Panini E ganhou também esta versão em capa dura Que tem 148 páginas Reúne as edições de Web of Spider-Man 31 e 32 Amazing Spider-Man 293 e 294 E Peter Park, The Espetacular Spider-Man 131 e 132 Aqui nós temos o roteiro pelo J.M. Demétheis E também ilustrações magníficas, na minha opinião, do Michael Zack Bom, antes de ler A Última Caçada de Kraven É importante entender alguns aspectos O Homem-Aranha, ele utiliza o uniforme negro Que foi criado aqui, nessa história, das guerras secretas Em 1984 E foi publicada também, aqui no Brasil Pela editora Panini, nesse box Em 4 volumes, é compilando tudo A história também vai apresentar o grande vilão Que é o Kraven E ele teve origem na revista Spider-Man, volume 15 Publicado aqui no Brasil E esse encadernado, a edição definitiva do Homem-Aranha Em 1964 Que foi a primeira aparição do personagem E foi criada pelo Stan Lee E desenhada pelo Steve Dicto O Kraven é um personagem de origem russa E também uma família bastante renomada no país Infelizmente, eles precisaram se refugiar na América Ele utilizou toda a sua fortuna Para criar fama nos Estados Unidos E também na África Como o maior caçador da história Até então, Kraven nunca tinha sido derrotado Ou até mesmo falhado em uma caça Até encontrar o Homem-Aranha Ele foi derrotado pelo Aracnídeo E o Homem-Aranha tornou-se o prêmio mais cobiçado pelo caçador Temos início à história A última caçada de Kraven Onde mostra um Kraven bem abatido Velho, próximo à morte Ele sobrevive à base de ervas, raízes e poções E decide fazer a sua última caça Caçar o Homem-Aranha Em sua última caçada Afim de estabelecer o seu espírito Ele encontra o Homem-Aranha E atira no Homem-Aranha E acaba o enterrando em uma cova Mas, a princípio, a grande pergunta é Será que o Homem-Aranha está vivo ou ele está morto? Bom, durante um certo período Kraven assume o uniforme do Homem-Aranha E cometeu alguns crimes em seu lugar Até que o Homem-Aranha ressurge Renasce Cava essa cova Foge do caixão E vai atrás do Kraven Após conseguir fugir do caixão Escapar da cova O Homem-Aranha parte em busca do Kraven Mas ele precisará lidar com outro personagem Chamado Ratos Um personagem, um vilão Que é metade humano e metade rato O Kraven fez a cabeça dele Contra o Homem-Aranha Então ele vai ter que lutar com esses personagens O desfecho da história, na minha opinião É sensacional Gostei bastante E recomendo pra vocês esta HQ A última caçada de Kraven Se tiver oportunidade, leiam Eu entrei no site da editora Panini E esse material está disponível Só me engano por R$48 Um preço um pouco alto Por um material com 148 páginas Mas eu acho que vale a pena A leitura da última caçada de Kraven Como já mencionei Considerada uma das melhores histórias Um clássico do Homem-Aranha Bom pessoal A princípio é isto Eu só quis recomendar pra vocês Esse quadrinho Esta releitura que eu fiz recentemente Eu postei a foto E muitas pessoas pediram um review E enfim eu fiz Espero que vocês leiam E curtam essa história Bom pessoal é isto Mais um vídeo que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado Desse rápido vídeo Falando sobre esta HQ A última caçada de Kraven Curte, compartilhe, se inscreva Não deixe de comentar O seu comentário A sua opinião é muito importante Para o crescimento do canal Até os próximos vídeos Um abraço Fui Tchau 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 Tchau